Alô, bom dia, Sr. Giovanni. Oi, sim, tudo certo com a encontração do seu carro, não se preocupe. Agora é só o senhor depositar 20 mil dólares na minha conta e 30 mil em 10 dias. Aí tudo ok, tá bom? Pro senhor também, um abraço, tchau, tchau. Alô? Sim? O quê? Doação pra associação do Parapé? Não, não, negativo. O que é isso? Meus órgãos têm um destino muito mais importante. Não me preocupar com os meus carvões. Fique tomando sol ali. Se resolver sair, não colabora muito, hein?